Vamos, Maria Maria Você não pega a minha cabeça A mão não pode Se você está no desperante Você está no sol da música A outra com raiz Onde está a minha cabeça Você me contou agora Que eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora O aleluia que vale Senhor eu, Maria Você não fica Se você está no обратão Se você está no unhealthy Se for tremo pela plantação Você não pegou esperanto Se você se arriscou agora Você não pega muita minuto syntagão Uma melodia de Marecoa Nesse ritmo perfeito na voz de Delirão Tô feito para no pai, ela tá uma história de uma paz e da minha que tá bebendo Aqui na empresa todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela fez e até que ele fez Mas a Marisa vai lá de novo Não vou pra tudo, mas não sei o que ela vai te falar Maria, Marisa, você vai lá na casa Mãe, Marisa, você vai lá na casa Maria, Marisa, você vai lá na casa Próximo dia Tchau, tchau!